E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e estou no Pet Simulator 2, no caso aqui gente, porque né Um jogo que veio um pouco ruim assim, por assim dizer, né? Que tem muita gente não gostando mais desse mapa aqui, enjoou já, nem quer tá ganhando jogar Mas eu vou falar um motivo aqui pra eu tentar fazer esse vídeo aqui, galera Porque tem algumas coisas ainda que dá pra fazer aqui até chegar a atualização, entendeu? Vem que a atualização muda tudo e o criador vê no que ele errou, né? Porque basicamente o jogo ele tá caindo já, basicamente Ele não tem muita pessoa jogando assim quanto deveria tá, né galera? Deveria tá com 100 mil todos os dias, basicamente aí Se ele tivesse vindo com todas as atualizações Gente, eu vou falar pra vocês, ele não trouxe a atualização Porque ele não quis, entendeu? Porque ele não quis, ele tem atualizações pra meses Foi o que ele disse Tem atualização pra meses, só que ele não quis trazer Simples assim, entendeu? Ou seja, cara, um ano pra trazer um negócio, traz três ovo e três ilhas Tá de zoeira com a nossa cara, né? Não é possível que ele fez isso, não Mas basicamente, gente, eu consegui pegar, né galera? Algum, um tanto quanto bom, né? Um item aí muito legal aí Que é basicamente secreto, né? Que muita gente não sabe dele ainda Muita gente tem dúvidas se vai conseguir pegar ou não E como é que funciona ele pra usar Basicamente, o criador ele não mostra nada sobre isso Vamos dar uma olhada aqui, ó Simplesmente, gente, em todos os itens aqui embaixo Falta apenas quatro missões pra eu conseguir completar, entendeu? Quatro missões aqui que é upgrade, né? Em alguma coisa Só que aqui ainda existe item, gente, que a gente é capaz de usar Entendeu? Que a gente consegue usar No caso aqui, o único item que dá pra usar nessa lista aqui É o overboard, ou seja, como se fosse um item secreto Entendeu? Então vocês vê aí que o criador ele nem simplesmente disse ou não Que tinha um item aqui, mas tem sim Basicamente você andar mais rápido aí Eu tenho o speed também, que aumentou minha velocidade Eu tô um pouquinho mais rápido aí correndo, ó Mas eu tô correndo um pouquinho mais rápido E tem o overboard que eu aperto a letra Q, gente Aperto a letra Q e ele sai aí Olha só que daorinha É, eu gostei, gente Eu gostei Até que gostei desse overboard A velocidade dele fica bem da hora, assim, ó Não atrapalha, você pode pular Só que ele não para, ó Ele desliza, ele escorrega, entendeu? Ele não para no momento certo Ele fica escorregando, ó O hard é isso Vamos pular aqui Ele meio que flutua também, gente Ele meio que voa, vamos dizer assim Basicamente ele voa Você consegue subir em lugares mais altos Como aqui, como vocês podem ver Normalmente eu não conseguiria subir Tipo, ó Normalmente eu não conseguiria subir E coverboard não Ele pula, ó Ele sobe em uma altura E ainda consegue pular um pouco mais alto, entendeu? Ou seja, é muito bom isso E agora eu vou voar até o spawn Para vocês entenderem do que eu tô falando É, não voa até o spawn não Mas é basicamente isso, gente, ó Ele meio que flutua, tá vendo aí, ó Desce mó devagarzinho E aqui tem um bug aqui também, gente Já que eu descobri nessa fonte aqui, ó É um elevador, tá bom? Ó, elevador É um elevador aí, ó Eu achei que daria pra fazer nas árvores também Tudo quanto é coisa que dá pra atravessar Mas não tem como, tá vendo, ó Ele meio que já não deixou esse bug aqui Acontecer nessa área Ele meio que tem uns barulhos, assim O som, gente, mas é muito baixo, ó Tá vendo? Eu pulando, então Ele tem uns barulhos, mas é muito baixo Ele deve ter que colocar um som nele Alguma coisa assim Pra chamar atenção Agora é mudo Não tem como escutar Só os efeitos mesmo que eu deixei aí, ó Vamos dizer assim Coleta a moeda, por exemplo, ó Ó o barulho Vocês viram, né? O barulho da moeda Foi bem mais alto E agora eles estão coletando aqui Olha os bichinhos Tá bagaçando aqui Deixa eu colocar o meu Pra atrapalhar Que dó, mano Acabou Vamos pra outra ilha Vamos ver se Se as pessoas estão bem desenvolvidas Já encontrei algumas pessoas Aqui nessa outra ilha Aqui já Fretes em BR, velho Olha ele aí E o JP Mega Mito Aqui tá falando comigo, cara Que foi, amigo? Fala comigo aí O cara tem muito tubarão Ali tem um dinossauro, ó Tem um monte de dinossauro aqui, gente Ó, ele fica só brincando Assim, é normal Eles são meio doentes Assim, mas Aí, ó Não sei porque eles fazem isso Eles trocam de lugar um com o outro Mas tudo bem Acho que ele fica brigando Pra ficar aqui na Quem fica na frente, né? Aí estão brigando aí, ó Discutindo aí Pra ver quem fica aqui na frente Com o outro aqui O paisão aí Então vamos pegar o overboard aqui Vamos dar a volta Ih, uh Que brilho foi esse aí? Deixa eu ver Ah, tá Ele brilha quando você chama ele Olha a diferença de velocidade, gente Que eu tô De uma pessoa normal O carinha tá lá correndo ali, ó E eu consigo passar dele Rapidamente e fácil aí, né? Tipo, eu consigo dar a volta nele aí Andar Bom, vamos subir aqui em cima, gente Vamos subir aqui em cima rapidão Vamos jogar daqui em cima Pra ver o que acontece, cara Com certeza eu vou cair, né? Mas coverbund é diferente, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu consigo voar com ele aí, entendeu? Eu consigo voar, olha só 3, 2, 1 e... Nossa 3, 2, 1 e vai Olha isso Basicamente eu tô voando aqui, ó Uhul Ele planou, vamos dizer assim O carinha viu o plano Andando de lá até aqui, cara Que da hora, né? É bem legal isso Se tivesse coisas maiores Pra gente jogar Ou missões pra gente fazer Desse nível aí Mas não tem nada, cara Então é apenas o overboard aí Que vai demorar muito tempo Pra você conseguir E eu vou falar pra vocês já, gente Vale a pena pegar? Assim Se vier atualização boa Vale a pena Se não vier atualização Não vale a pena de jeito nenhum Porque isso vai se sacrificar muito, ó Vou explicar pra vocês Como é que você consegue pegar Esse item, né? Esse overboard aqui Basicamente você precisa, gente, ó Na hora que você chegar Na mão Coletando na mão Não que você chegar em 400 e pouquinhos Mil diamantes Você vai ter conseguido Pegar o overboard 410, 420 mil diamantes Depende da quantidade Que você conseguir pegar Mais ou menos Essa quantidade Você vai conseguir pegar O overboard, vamos dizer assim Entendeu? Porque assim Não é a diamante que dá, gente O overboard Vou falar pra vocês É a coleta de drops Só que até 400, gente Mil eu consegui pegar, entendeu? Foi até 400 mil Eu consegui pegar Vamos dizer assim É meio que um cronômetro Onde mostra Se você tá perto ou não Entendeu? Ou seja Quando você chegar em 400 mil Você só pode fazer uma base aí De quanto você precisa De drop pra conseguir pegar Tipo isso, entendeu? Mas não que precisa chegar Em quantidade de diamante, não É que diamante Sempre, a maioria das pessoas Que você vê que tá com o overboard Eles tem 400 mil diamantes Porque a quantidade de diamante Basicamente de drop Vai dar mais ou menos isso, entendeu? Mas diamante é infinito, gente Vai pegando aí Tem 400 mil já Na hora que vem alguma coisa Um pet Ou algum poder aí pra mim usar Eu vou estar preparado Bom, vamos pra outra ilha aqui Mas eu acho que eu buguei, gente Ó Eu não consigo usar o overboard Mas Ih, travou aqui, ó Não consigo entrar mais Dentro aqui, ó Eu não consigo entrar Hey, man Oh, my God Eu não tenho o overboard mais não, gente E agora Meu overboard foi pra lá E eu fiquei, foi? Acho que foi isso que aconteceu, gente Meu overboard foi pra lá E eu fiquei aqui, perdido Mas tudo bem, né? Beleza Você tá dizendo isso aí Vamos coletar aqui Pra ver o que acontece, né? Pelo menos É, normal É Eu consegui usar do spawn, gente Eu fui pro spawn aqui Vamos ver se já tô com o overboard Aí, ó Voltou ao normal já E aí Meio que atualiza, né? Mas basicamente foi isso que aconteceu Eu cheguei lá E o overboard foi E eu fiquei Gente, eu fiz isso Vamos ver se eu consigo bugar aqui no inicial Eu sou bugar aqui no inicial E deu ruim, gente Aí sim, deu ruim de verdade Vamos ver 3, 2, 1 e Ó, peraí Vou fazer assim, ó Assim Viu aí? Ah, tá Deu certo, deu certo, deu certo A gente quer bugar de novo aí Que o overboard indo embora Eu fiquei Gente, o problema é que eu tô muito Tipo, muito bugado Eu não consigo ver o negócio de VIP Eu não consigo ver as configurações Não consigo ver os VIP grades Nem consigo ver a ala dos pets É tipo isso, cara Não consigo fazer mais nada Acabou Acabou pra mim Deixa eu ver ali se eu consigo comprar a pet de graça Nem se bugasse dessa maneira Se eu consigo comprar a pet de graça Meu Deus, vai ficar aqui no servidor Não cai mais isso aí Vamos ver aqui, ó Vamos comprar Gastei meu dinheiro à toa É assim mesmo, não Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Vamos ver se eu consigo Pelo menos olhar a mochila agora Não dá, tá vendo aí, ó Inclusive o principal E nem o overboard conseguiu chamar mais Tá muito bugado ali Eu acho que eu consegui bugar o negócio ali de Pra ir pra outra ilha Cara, como que eu fiz isso, véi? Olha os carinha aqui, ó Vamos ver o que eu consigo fazer com ele, gente Já sei o que eu vou fazer Vou aprontar aqui agora Eu sou o cara que gosta dos bugs, né Então, ó Já consegui pular aqui, já Agora vamos pular aqui, ó Vai, não De jeito nem gostar dos bugs, não Vai ser ruim Onde tá subindo ali em cima, então, ó Vocês duvidam de mim? Vocês duvidam de mim? Beleza, então Duvida não Duvida não que a gente consegue Você viu isso aí, né Eu subindo? Vocês viram, né Então, não respeita A parte de eu tenho que respeitar, ó A partir de hoje tem que respeitar o cara aí, ó Ih, não Não, buguei Não, 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 não Era isso que eu queria bugar, né Mas não desse jeito Vamos tentar subir aqui de novo Vai, escada Escada invisível aqui, gente, ó Tô só subindo aqui Sem saber de nada aqui, ó Mas tô subindo O importante é Ei, deu ruim Nossa, jogou pra longe Aproveita, aproveita Vai, vai, vai Fiquei em cima da árvore, é isso? Bugou ali na árvore Vamos tentar de novo Vou subir aqui, ó Fiquei em cima da árvore, ó Fiquei em cima da árvore, ó Tem que ser aqui que aqui tem mais coisas Pra fazer subir, né Nossa, que foi isso? Caraca, aqui ele conheceu Achei o lobinho aqui, ó Vamos subir Ah, deu ruim, gente Deu ruim, não dá não Tô tentando aqui, mas tá bugando Tá vendo, jogando longe, cara E vamos tentar subir normal Pra vocês verem como é que é, ó Subir normal Até que dá pra subir um pouquinho Até, ó De novo Agora o que eu tenho que fazer aqui É tentar subir aqui, né Então o que eu vou fazer É, não deu muito certo, não, gente Vamos tentar subir assim, então, ó Vamos pegar o overboard E vamos subir É Deu Dá pra ficar aqui em cima Dá pra ficar aqui em cima Administrando aqui a área, ó Tipo, manda o pet ali Manda outro pet ali Manda outro aqui Manda outro aqui também Aqui, aqui, aqui Tipo isso, ó Já mandei os pet comer tudo aí, ó Deixar tudo aí, só Administrando aqui em cima, entendeu Pra ninguém conseguir me matar Mas ninguém consegue me matar Aqui nesse jogo ali Agora que eu fui perceber isso Tô zoando, mas sabia disso já Nossa Que bug Jogou pra longe Aqui tem como eu acho também A subir, ó Aqui tem como subir também Tá vendo, ó E bati a cabeça ali ainda Pra completar Tem como ficar aqui também, aqui, ó Escondido aqui Pra ninguém me achar É bem isso Mas, gente Espero que não gostasse desse vídeo aí Deixa o seu like aí Não esqueça disso Vou tentar subir nessa Cerca aqui, né Vamos Vou tentar subir lá em cima Não dá Simplesmente não dá Mas eu posso fazer umas coisas diferentes A gente conseguiu atravessar As paredes invisíveis aí É Depende do local Mas eu consegui Mas eu ia mostrar pra vocês nesse vídeo Mas não deu Que a ilha bugou lá, né Mas em outro vídeo Eu vou trazer algo pra vocês interessante Beleza? Então nós estamos Até a próxima aí Falou Fui Tchau Tchau Vamos lá.